Oi galerinha, hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita que eu faço aqui no dia a dia na minha casa que é como eu faço o meu feijão, tá? Pra eu estar comendo aqui durante a semana vou ensinar vocês dicas, truques, pra você nunca mais errar, pra você fazer o seu feijão eu faço uma quantidade, gente, de 1kg, que dá pra ir meu marido e dura muitos dias e aí eu coloco em vários vasinhos pequenos e vou colocando no freezer e toda vez que eu for comer, eu vou tirando um vasinho do freezer e nesse vasinho, um só, dá pra mim e meu esposo, tá? Então assim, gente, é maravilhoso, vou ensinar hoje pra você que tinha dificuldade de fazer feijão, tá bom? Vou ensinar aqui de uma forma super simples, super fácil, pra você nunca mais ter dúvida Então bora lá começar Gente, primeiro eu vou bater aqui esses temperos Aqui dentro tem cebola, alho e pimentão verde, tá? Eu coloquei aqui no meu mixer, mas se você não tiver mixer, você pode cortar seus temperinhos tudo na mão cortar em cubinhos Fica a seu critério, se você tiver um multiprocessador, pode colocar também Eu vou usar aqui o meu mixer, tá? Porque facilita muito Aí eu vou bater esses três Lembrando que ingredientes, tudo que eu tô usando aqui e quantidades tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Bem explicadinho Eu vou bater aqui agora esses três ingredientes pra ficar bem trituradinho E aí a gente vai continuar Gente, como eu tô fazendo um quilo de feijão, eu peguei a maior panela de pressão que eu tinha Essa daqui tem sete litros, tá? Porque você não pode extravasar, certo? Não é muito perigoso Então pega a maior panela que você tiver e já que você vai cozinhar um quilo, tá bom? Vou colocar aqui o óleo Você pode colocar o óleo que você quiser Azeite de oliva, óleo de soja Esse que eu tô usando aqui é óleo de algodão Mas pode ser qualquer óleo E já vou colocar aqui agora Os temperos que já estão todos triturados Vou colocar aqui Vou dar uma misturadinha aqui Vou deixar esses temperos refogando um pouquinho aqui na panela Em cinco minutinhos Tá em fogo médio Com os temperinhos aqui já refogados Eu vou adicionar um cubo desse de caldo quinoa de bacon Certo? Já vou colocar aqui E também, gente, vou adicionar dois cubinhos desse de quinoa aqui, ó Esse caldo para feijão Tá vendo? Ele é muito bom, encontrei isso pro mercado E eu já usei ele, gostei muito Então eu vou colocar dois desse daqui, tá? Fica tranquilo que não vai ficar salgado Feito isso, vou dar uma misturadinha aqui Que é pra esse caldo quinoa Eles derreterem aqui dentro Olha só como eles desmancham Tem que desmanchar completamente Aqui já tá pronto Vou adicionar um pouco de extrato de tomate Você pode usar extrato de tomate ou polpa de tomate Eu prefiro extrato, mas como eu não tinha Vou usar esse daqui mesmo Misturo aqui mais uma vez Vou adicionar aqui agora um pouquinho de pimenta do reino Você pode usar pimenta preta, pimenta do reino ou pimenta branca Fica a seu critério Aqui, gente, é a gosto, tá? O tanto que você gosta aí de colocar Vou colocar também um pouquinho de açafrão a gosto Um pouco de corante também a gosto Corante ou colorau A mesma coisa Vou dar uma misturadinha aqui agora E, gente, nesse momento Já que os nossos temperinhos já estão Todos refogados Já vou adicionar aqui meu feijão carioca Eu deixei ele de molho na água Tá de ontem pra hoje Botei ontem à noite Tô fazendo o feijão agora meio-dia Troquei duas vezes a água, certo? E já escuei a água Então já posso colocar aqui dentro Vou mexer aqui agora o feijão Até os temperinhos pegar aqui completamente no feijão Olha só Já misturei aqui bem direitinho o tempero aqui no feijão Vou deixar aqui esse feijão pegando um pouquinho do gosto do tempero Por uma média de uns cinco minutinhos Botei aqui em fogo médio Pra daqui a pouco a gente continuar Pode deixar ele aí refogando cinco a sete minutinhos Já já volto com vocês Pronto, gente Já deixei refogando aqui por sete minutinhos Esse feijão aqui no tempero Agora eu vou adicionar a água, tá? Vou mostrar aqui o tanto de água pra vocês Aqui eu coloquei uma quantidade de água Que cobrisse o feijão completamente E ultrapassasse ainda dois dedinhos a mais, tá bom? Cobri o feijão e ainda dois dedinhos a mais Olha só Eu não gosto de... Aqui em casa a gente não gosta de feijão com muito caldo, certo? A gente gosta de um caldo mais grossinho Mas aí fica da preferência de vocês Se vocês quiserem um feijão com mais caldinho Vocês podem colocar mais água Mas também cuidado com o limite da panela de pressão de vocês, tá? Não pode... Tem que deixar pelo menos três dedos antes da tampa, tá bom? Sem nada Então aqui eu coloquei a água no feijão E mais dois dedinhos a mais, certo? Vou dar uma mexidinha aqui agora Vou experimentar aqui se tá bom de sal Como eu vi que precisava de um pouco mais de sal Vou colocar um pouquinho desse tempero aqui Alho e sal Esse tempero completo que vende em supermercado mesmo de alho e sal Você bota a gosto aí quando você experimentar Aí vou dar uma mexidinha E agora pra finalizar antes da gente tampar aqui a panela Vou colocar um pouquinho de coentro Eu gosto de botar coentro e cebolinha No momento eu não tinha cebolinha Vou colocar só coentro, tá? Fica maravilhoso, gente Agora se você não gostar, você não bota Eu vou botar porque eu acho que dá um sabor especial no feijão Eu corto assim mesmo na mão Aí você pode cortar também em cima da tábua, tá? Aqui eu corto assim porque eu acho que facilita Vou mexer aqui mais uma vez E agora já vou tampar aqui Vou deixar esse feijão aqui cozinhando inicialmente em fogo alto Já coloquei aqui em fogo alto E aí quando começar a pegar pressão Eu venho aqui, diminuo o fogo E deixo por uma média mais de uns 15 minutinhos, tá? Eu depois que desligar Não vou tirar a pressão Colocar um garfo, colocar debaixo da água Nada Eu vou deixar a pressão sair completamente sozinha Olha só, gente O feijão ficou pronto Como eu falei com vocês Estava no fogo alto Quando pegou pressão Eu abaixei o fogo pro fogo mínimo Certo? E contei 15 minutos Depois desses 15 minutos Eu desliguei e deixei tampada a panela Saindo a pressão sozinho Por conta própria, tá? E olha só o resultado do nosso feijãozinho Maravilhoso Como eu falei com vocês Não gosto de caroço de feijão Desmanchando muito Nem muito duro E olha só Tá perfeito aqui Ponto certo Olha só o caldinho aqui Do jeito que a gente gosta Não tá ralo Nem também tá grosso demais Vou passar aqui pra uma outra travessa agora Vou mostrar mais de pertinho pra vocês Mas se você já estiver gostando Comenta aqui embaixo O que é que vocês acharam Dessa receita que eu ensinei pra vocês hoje Pro dia a dia de vocês Tá bom? Já vai compartilhando aí No grupo da família No grupo dos amigos E bora lá Que eu vou colocar numa travessa Olha, passei aqui pra uma travessa Pra mostrar melhor pra vocês E olha que maravilhoso Nosso feijãozinho fresquinho Tá quentinho aqui Agora mesmo já vou consumir ele Com o meu almoço aqui de hoje Olha que delícia, gente Perfeito Saboroso O caldinho tá grossinho Tá maravilhoso, gente E aí, como eu falei com vocês Eu Só é eu e meu marido aqui em casa Então eu faço Eu encho vários potinhos desse daqui Coloco no freezer E vou descendo um por dia Porque um desse dá pra nós dois Pra nossa refeição, tá? Vou botar um aqui pra vocês verem Aí eu faço dessa forma, gente Encho um potinho desse daqui Quer dizer, um não, né? Encho vários Até acabar o feijão E coloco todos eles no freezer E aí eu vou descendo um por dia Maravilhoso Você tem feijão pra semana toda Até pra 15 dias Olha só E aí a gente vai consumindo Essa foi a quantidade de feijão Que eu só mostrei Eu botei aqui pra mostrar pra vocês Mas tem bastante lá na panela ainda, tá? Mas, gente, fica maravilhoso Então foi essa receita Que eu queria passar pra vocês hoje Super simples Fácil Prático Pra facilitar aí O seu dia a dia Na sua casa Tá bom? E é isso Muito obrigada por me acompanhar Até aqui Ativa o sininho de notificações Que eu tô sempre postando receita nova Aqui toda terça e sexta-feira E um beijo grande pra vocês Tchau, tchau